Olha só quem chegou, Zezé, cara, mano, seja bem-vindo, meninão, a sua casa nova, mano, olha só quem veio, conheci a casa. Bom, galera, trouxe o meu cavalo aqui pra casa e, mano, hoje eu vou mostrar a minha casa pro meu cavalo e meus amigos a conhecer, mano, o meu cavalo lindo, mano, brancão, de olho azul, certo? Aqui, meu filho, não tem grana pra você comer, aqui ó, é piso, mano, eu quero ver a reação da rapaziada ao ver o meu cavalo, então, vem cá, vem, rapaziada, mano do céu, eu tô morrendo de vontade dele ser, chegou, hein? Mano, eu falei o dia inteiro, mano, que meu cavalo ia chegar hoje, você tá doido, Zezé, é agora, pai, é agora, pai, olha isso aqui, mano, que cavalo lindo, vai lá, Jemim, vai lá, Jemim, vamos lá. Galera, acabou de chegar o cavalo novo do rei, do leão, tô ansioso, ó, pode vir, pode vir, pode vir, porra, mentira, é o Pegasus, é o Pegasus lembrei do nome, é o Pegasus, é o Pegasus, é o Pegasus, ó, tamanho do cavalo, irmão, é o seu cavalo novo, viado, ó, franjinho, ó, franjinho, ó, franjinho, ó, franjinho, que coisa mais linda, leão do céu, viado, Ele tá tomando suplementação da Grosso, viado, ele tá, ele tá tomando, e ele tá usando o cupom Léo, ó, o Pegasus, Léo, é o Pegasus, eu acho que é o desenho, né, o cavaleiro novo, ele é grande, velho, ele é um quarto de milha, ele é bem mansinho, 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 e os olhos dele são azuis, mano, Opa, mano, ele é albino, Léo, sabe aquele cavalo que você queria vender uma vez, de ordem da mil, é o irmão daquele lá, sério, irmão, é um quarto de milha grande, é inteiro, Léo, esse daí, não, capado, ele é capado, se eu subir nele, ele vai sair, Não, ele é bem mansinho, sabe? Pode subir nele, cara é de cavalozinho de casa, vai, sobe, sobe, sobe! Que cavalo enorme, tio! Aqui em cima tá até frio, irmão. Mano, ele é muito, muito mansinho. Como é que você manda? Ô Zé, ô Zé, ô Zé! É equilibrado. Não, que isso, não. Parabéns, mano. Agora eu até compro um cavalo. E de verdade mesmo, eu andei, eu andei nesse cavalo, ele é muito rápido. É quente? Não, ele é de boa, mas se você tocar ele, ele corre muito, né Coronado? Vai, 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 vai. Ah, não foi não. Ele é um cavalo albino. Ele é um cavalo albino. Eu acho que... Ele realmente é albino, tipo assim, tá lá no... Não, ele vai comer a casa inteira, porque ele vai passar só a noite aqui. Ô Zé, ô Zé! E olha Sky, atentando o bicho, ó. E chama a rapaziadinha, mano. Hoje eu tô aqui nos olhos da Blaze pra mostrar pra vocês como que funciona, Zé. Seguinte, recebo muita pergunta de como que faz pra jogar na Blaze. Tem muita gente que não sabe que é nova aqui no canal. Então, mano, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra se divertir e jogar aqui na Blaze. Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, demorou? Agora você quer entrar e fazer o seu cadastro? Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Ah, você quer ganhar bônus? Então vem comigo. Coloca esse código aqui, ó. Leo2022 Você vai ganhar um bônus de boas-vindas, meu e da Blaze. Pra você ganhar até mil reais de bônus e também 40 rodadas grátis, demorou, rapaziada? Então é isso. Clicou, mano. Já fez seu cadastro. Coloca os dados tudo certinho. Coloca a sua conta bancária certinho, rapaziada. Pra você não ter erro na hora de fazer o seu depósito e nem na hora de sacar, demorou? Fez o cadastro bonitinho. Chegou aqui no Menino Ney. Mano, esse aqui é o site da Blaze, o site mais completo que tem pra você jogar, demorou? Eu tô aqui hoje com 4.236 na minha banca e hoje eu vou ganhar mais grana com vocês. Se liga. Se você não tiver dinheiro na sua banca, é só você clicar aqui em Depostar. O depósito mínimo é de vintão e você faz o depósito pelo Pix, mano. Já cai direto aqui na sua banca pra você já começar a jogar. Então bora lá, mano. Vamos começar a jogar? Ah, Leo, eu nunca joguei esse jogo. Como é que joga? Mano, eu vou explicar pra vocês agora. Tá vendo esse gráfico subindo aqui, ó? Conforme esse gráfico for subindo, você vai multiplicando o seu dinheiro que você colocou aqui na quantia. Demorou, rapaziada? Então, mano, não tem erro. Subiu, ganhou, retirou, o dinheiro desceu. Mano, subiu bastante, você demorou pra tirar, o jogo crashou, você perdeu infelizmente. Então, ó, fica atento, não seja ganancioso, fechou? Vou mostrar pra vocês como é que faz. Ó, aqui na quantia eu vou colocar 1.500 reais. Comecei aqui o meu jogo. E, mano, vocês tão vendo que tá subindo bastante essa rodada, ó. Já tá em 16x. Então, mano, conforme for subindo mais, quanto mais sobe, mais ganha. Só que sem esperar pra crashar, infelizmente você perde. Mano, fica atento nisso. Então bora lá, rapaziada. Já começou aqui subir. Chama, Zezé. Ó, conforme for subindo aqui, ó. Já tá subindo meu dinheiro, já tô com 2.500 reais. Mano, bora, bora, mas eu não vou retirar agora. Eu vou subir pra vocês verem o tanto que dá pra ganhar nesse jogo. Mano, já tá quase 3x. Eu vou deixar, mano. Eu vou deixar. Mano, eu vou fazer 5.000 reais. 5.000 reais eu tiro. Tirei. Mano, eu tirei com 3.47. Eu ganhei 5.200 reais em uma partida só, rapaziada. É isso, mano. Esse aqui é o jogo da Blaze. É muito massa de jogar e também é muito fácil de você retirar o seu dinheiro. Só que você clicar aqui, ó, nesse bonequinho. Clicar em sacar. O saque é feito pelo Pixie. Então já cai direto na sua conta pra você fazer o que você quiser do seu dinheiro. Você coloca, ah, eu ganhei 5.000 reais. Coloca lá. 5.000 reais, você retira o seu dinheiro. E tá tudo certo. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. E é isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze. Lembrando, tem um suporte 24 horas por dia. 7 dias da semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida. Demorou, rapaziada? Então é isso. Esse aqui é o site da Blaze. Bora jogar porque a Blaze é a melhor. Chama. Vem. Quais guy? Vem com a cara, cavalo. Meu irmão, quem é isso? Ele é muito grande, né? O que que dá uma martinha nele? Ei! Ei! Qualquer... A cor dele é aquela cor... É branco? Eu trouxe a minha. Qualquer cor dele no papel, que eu tô vendo que tem umas pintinhas aqui, ó. Então, mano, ele tem papel, mas eu não sei. Ele tem umas pintinhas. Ele é branco. Ele é branco, né? Que olho lindo, hein? Qual que é a cor, né? É uma orange fight isso aí. Orange fight? É baio. Ele é off-white. Esse aqui, mano, ele é... Olha o músculo do bicho. Parece um cavalo do Shrek. Arasão, cara. Eu falei isso, arasão, cara. Só arasão. Pegasus. Olha só o arbor do meu. Vai, né? Olha o Pegasus. Eu vou dar uma olhada. É de três tambores, mano. É de três tambores, mano. Eu não entendo. Ele já faz tambores? Nossa, eu andei com ele no aras. E sabe o que ele fez? Depois que ele passava o tambor, ele acelerava muito. Olha o Pegasus. Ele tem asa. Quantos anos tem isso, mano? Pegasus? Não, não. Não, o nome é legal. Quantos anos tem? Ah, tá. Mano, ele falou que tinha seis anos esse cavalo aqui. Posso subir? Pode. Pegasus é legal o nome, hein? Pegasus é legal? Uhum. Rapaziada, deixa no comentário quem vai escolher o nome são vocês. Mano, ele é bem macio. É o músculo dele. Que cavalo lindo, mano. Grosso, hein? Hummm. Mano, falta só o meu. Bora, Pegasus. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Caramba, calma. Oi, Sky. Chega. Ai, Sky tá ficando nele. Que cavalo lindo. Leo do céu. Parabéns, né? Mano, esse cavalo, rapaziada, foi um achado dos achados, velho. Tomara que ele ajude no seu luto, né? Sim. No seu cavalo, que ele traga muita felicidade e muitos rachos, hein? Muitos rachos, mano. Para quem ganha dos GTR. Eu acho que ganha, mano. Vamos levar calçar. Mano, vamos calçar. Eu acho que ganha. Cinco mil reais. Cinco mil reais? Demorou. Demorou. Quem chega na primeira linha, o outro paga cinco. Hã? É o cara que passa na linha... Não, não, não. Olha, todo racha assim. Não. Como assim? O que passar na linha de chegada, o outro que ficou para trás paga cinco mil. Isso. Perdeu. Nossa, você tem DDH, cara. Eu pensei que você tinha falado... Eu ia perder. Eu quero entrar nessa também com o meu bruv. Demorou. É. Mano, de verdade, esse cavalo tem papel. É, não tenho. Esse cavalo, mano, ele corre muito, muito. Tem papel? Tem papel? Tem, documento, tudo certinho. Ah, então o meu não pode entrar. Vai passar o meu nome. Mano, tem placa? Como vai ser o documento? Ele é capado, né? Capado. Ah, não vale. Mano, esse cavalo aqui é muito, muito lindo, muito forte. Ele é um achado, mano. Você trouxe ele aqui? Mano, eu trouxe ele de carretinha até do horas para cá. Caraca. Tu vai acordar de manhã. Olha a minha visão, galera. O Léo vai acordar de manhã, vai querer montar no cavalo dele e vai ter o carniço, olha lá. Que o Banto vai ter trocado os cavalos. Não, tá louco? Não, não é igual. Não, não é igual. Isso é legal ter uns cavalos aqui nessa casa, né? Soltos. Ai, entorando os cavalos, irmão. Que isso? É forte pro caramba. Que isso? É sensível, né? Você branquinho, mas você vai ver. O rosto dele, qualquer coisinha machuca. Tem que passar. Protetor. Mano, eu quero dar uma abartinha, né? Você consegue assim sem nada? No pelo, pai. No pelo. Treinado? Vai lá, vai lá, vai lá. Solta pesadinho. Nossa, na perna branca é sacanagem. Olha o Bruno aqui, ó. Da perna de flecha. O cara vai de branco, ó. Ai, Léo. E põe ele, e põe ele. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Aprendi uma vez só. Esses caras de cidade, ó. Você pega aqui, ó. Uma vez só. Vem e pula e sobe. Ó. Tempo. Vai você. Vai, eu te ajudo. Vai lá. Eu subo de primeira. Não vai, Léo. Duvido. Vai, Léo. Você consegue. Eu consigo também. Porra, Léo. Não quero. Léo, se subir de primeira, ele é o rei dogado. Vai. Beto o carro. Eita. 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 Cama. Ele nem dorme, Léo. Ele é grande, mano. Não, eu consigo cavaleiro. Eu consigo cavaleiro. Eu consigo cavaleiro. Eu consigo cavaleiro. É bonita a cara do cavalo também, Léo. É. A cara dele é pequena. Oi. Ele é mansinho, mano. Até sem estrelas. Não esquece de ir viajar uns seis horas. Ele é gigante, mano. Ele é grande. Vem, Léo. Vai, Léo. Pensa o seu nome, Léo. Pensa o seu nome, Léo. Eu acho que é pra sentar. Sem pezinho, Léo. Sem pezinho. Ah, fui. Sobe, Léo. Sobe, Léo. Sobe, Léo. Sobe, Léo. Sobe, Léo. Eu quero dar uma voltinha com ele. Eu quero dar uma voltinha com ele. Você é de onde? Lá no lago, tá ligado? Onde que ando de bicicleta? Caminha. Onde? Caminha? Vocês gostou, galera? Mata. Gostou um cavalinho novo? Mata, né? Gostei da blusa também. Cavalo desenrolado. Combinado o tênis. Mano, esse aqui é o cavalo. Mano, igual eu falei pra vocês, é um cavalo que vai trazer muita alegria. É... Eu lembro que quando eu acordava cedinho pra andar com o meu cavalo, lembra que eu já chamei pra nós fazer laço lá e tal? Lá no Aras, mano. Porque... Eu gostava muito. Tipo, eu acordava cedo, pegava no cavalo, andava, mano. Andava, andava, andava. E eu tinha amor, mano. Tipo, a Dani começou a andar, né Dani? Ai, eu... De cavalo não é gostoso? Já que eu quero, tipo, o que eu aprendi no meu curso, eu quero que todo mundo aprende, sabe? Tipo, é um negócio... O que é que o pessoal faz, né? Uhum. Mas agora que todo mundo tá comprando cavalo, acho que eu vou ter que comprar um, mano. Vai ter. Porque o Léo teve um, tá tendo outro. A Dani tá tendo um, o Renato tem um, o Renato tem um. Vai tomar nos olhos. E o Coronado também tem que comprar um. Foi um dos primeiros a trazer cavalo. Eita, pega, você acerta, Reardo. Eu compro um cavalo e dei ele pro Léo. O cavalo não. Agora o Léo tinha que me dar um, né? Antes da Fazenda, o Coronado trouxe um cavalo e não tem cavalo. Não tem cavalo, é verdade. Entendeu, mas parabéns, Léo. Mas é bonita, hein, de verdade. E a outra menina? A menina, ela é mais velha do que minha, né? Ah, entendi. Tipo, eu já... Já tentei pegar do Léo, ele não solta? Ah, entendi. Tipo, esse aqui eu quero ser meu mesmo. Eu quero, tipo, dar banho, quero tratar. Que não. Bonito, né? Mano, ó, de verdade, eu conheço um cavalo de longe. E isso aqui definitivamente é um cavalo. É, né? Certeza? Certeza. Juro pra vocês. Mano, não parece. É um cavalo. A parte mais gostosa dele é aqui, atrás do peixe. É gostoso? É molinho. É molinho, molinho. Mano, ele é muito mansinho, né? Lindo demais. Tipo, mano, ele não é aquele cavalo estressado, ele deixa passar a mão. É bom, né? Assim, né? É um cavalo de baia também, né? Não dá pra deixar no pássaro, mano. Não. Porque ele é muito clarinho. O meu tava ficando pássaro, ele tava ficando com alergia no rosto, ele se machucou tudo. Teve que voltar pra baia de novo. Por causa que o sol machuca o rosto dele, porque ele é muito branquinho. Levanta aí, meu filho. Mano, muito, 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 muito massa. E é isso, galera. Vocês gostaram mesmo? Amei, filho. Olha ele, ó. Até ele gostou. Gostei. Você gostou? Hein? Gostou também? Mano, é isso, rapaziada. Agora vamos selar o bichão, porque eu vou dar uma volta com ele lá no lago, mano. Vou andar com ele na rua. Na fazenda, você vai sujar seus amigos nossos cavalo? Como assim? Na fazenda? Todo mundo dá uma volta? Todo mundo mesmo? Todo mundo? Sim, sim, cara. Aqui dá uma rodinha. Tem uma calça ali. Ah, Léo. Quer dar um cavalo? Lembra que você falou? Faz 80 mil. Não, o cavalo aqui é de enfeite só, galera. Não é pra andar, não. Pô, ele tá acabando com a grama. Galera, até amanhã não tem mais nada de grama. Essa grama aqui é que ele mais gosta. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixa muito seu like. Esse aqui, mano, é o meu cavalo novo. É, meninão? E agora, mano, vamos selar ele porque a gente vai agora, mano, andar com ele na rua. E eu quero ver a reação das pessoas vendo esse cavalo na rua. Porque esse cavalo chama muita atenção. Olha, a partir de hoje, Léo da Hornch não vai mais pra balada de carro. Aê! Vai de cavalo. Aê! Porque agora vai dar uma fila de 200. Só vou jogar as mocinhas aqui em cima. E onde você vai atacionar o bicho? Vou deixar ela amarrada dos carros que estão na frente, vai lá na árvore assim! Não ouvir, né? Guilherme! Mano, eu vou pra balada de cavalo. Eu vou. Tô falando pra você que eu vou. Vou carralha de potência. Vou, mano, eu vou de cavalo agora pra balada. Esse cavalo aqui custa mais que um Jetta. É verdade. É melhor ir de cavalo, filho.